E olha só, gente, conforme divulgamos na semana passada, os servidores públicos da Prefeitura de Três Lagoas não aceitaram aí a proposta de reajuste salarial oferecido pela administração municipal. Eu conversei com o secretário de administração, o Gilmar Tabone, que falou sobre as negociações salariais entre a Prefeitura e os dois sindicatos que representam os servidores. Iniciamos as tratativas, fizemos uma proposta para os dois sindicatos, tanto para o SSPM quanto para o Sinted. A proposta foi rejeitada em partes do Sinted, dos administrativos foi rejeitada na Assembleia e do SSPM rejeitou a proposta toda. Eles rejeitaram a proposta toda querendo um ganho real. Já nos oficiaram para a necessidade de continuar as negociações, lembrando que a gente já tinha a previsão de uma antecipação da data base do SSPM, que era no mês de maio, que era para março. Considerando que a gente ainda tem prazo, então essas negociações, essas tratativas devem acontecer nos próximos dias aí, digo, até no próximo mês. E do Sinted, eu acredito que a gente deve voltar a falar com o Sinted nesse mês ainda. Secretário, o senhor acredita que não é possível conceder esse percentual da inflação que o sindicato dos servidores públicos administrativos está pleiteando? Como colocado e bem colocado pelo nosso prefeito hoje, a questão da arrecadação de Três Lagoas versus a nossa despesa, o que tem que se entender é o seguinte, nós estamos num momento bem crítico. Nós estamos convocando concurso, nós temos uma necessidade de convocar concurso. Estamos nesse momento refazendo o nosso plano de cargos e salários e com certeza esse plano de cargos deve propor uma reestruturação para alguns cargos. E isso a gente entende, a gente acredita, na verdade, que deverá ter algum impacto financeiro. Considerando esses impactos, a gente prefere ser cauteloso nas nossas decisões para que não tenhamos que voltar atrás ou então tirar o pé de uma situação que a gente já garantiu. Em relação a essas negociações, o que o senhor destaca como avanço, como importante para os servidores? Os servidores têm que entender que a proposta dada pelo prefeito, ela já traz um índice muito acima da inflação. Aproveitamos o índice que foi proposto lá para a educação, para os professores, para o magistério, que é de R$ 21,74 e oferecemos, repassamos esse índice para os servidores no Vale Alimentação, que é um valor que se a gente for analisar, muito alto. Importante destacar, temos feito ao longo da gestão de 2017 até hoje, considerando hoje, a categoria dos professores, eles já têm um salário, o que a gente deu de reajuste nesse período é 170% superior à inflação e o restante do pessoal já está recebendo quase 33% acima da inflação. Então é um índice bastante considerável, então já existe ganho real e o nosso prefeito, como eu disse, tem sido muito cauteloso com essa situação. A nossa secretária de Finanças deixa muito claro que a gente não quer ultrapassar o índice, se é uma coisa que ela controla com mão de ferro e a gente não quer ter esse problema. Então, para isso, nós temos cautela e vamos continuar com muita cautela nessa negociação. Esse reajuste vai impactar em quanto aí na Folha? O reajuste, ele sai como o prefeito falou hoje, se a gente der esse reajuste, hoje vai para os R$ 456 milhões que ele falou. Fechamos a Folha com cerca de R$ 420 milhões e já vamos para R$ 456 milhões só com esse reajuste salarial. Não é preciso enxugar a Folha, secretário? Na verdade, a gente tem feito um trabalho, que é a convocação do concurso. Quando a gente fez o concurso foi justamente com esse objetivo. A prefeitura de Três Lagos tem crescido muito, ou seja, a cidade de Três Lagos tem crescido muito. Hoje, pelo IBGE, pelos números do IBGE, já ultrapassamos 130 mil habitantes e com isso o volume de servidores para atender essa população, a demanda é muito grande. Estamos fazendo isso com bastante cuidado. em algumas secretarias, a gente até acredita que isso vai acontecer, né? A gente deve enxugar algumas áreas aí. Hoje o município tem quantos servidores concursados e quantos convocados? Hoje nós temos mais de 3 mil municípios de servidores concursados e cerca de 2 mil que são convocados e alguns contratados para atender a área da saúde, que devem muitos deles ser substituídos agora com a demanda de convocação de concurso pela saúde.